Vamos lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de Dead by Daylight Mobile da NetEasy. Hoje é um vídeo bem rápido, então deixem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo. E sim, hoje nesse vídeo a gente tem a data oficial de lançamento, no caso o dia. Então bora lá, pessoal, vamos começar o vídeo. Lembrando que hoje tem live daqui a pouco, e lá pelas 4h30, né? 4h30 ou 5h da tarde, tem uma livezinha aí pra gente dar uma jogadinha. Então apareçam aqui no YouTube. Valeu! Vamos lá então, pessoal. Como muitos de vocês não sabem dessa informação, que eu sei disso, a versão atual foi removida da Google Play e da Apple Store. Por que foi removida? Porque vai lançar um pré-registro da nova versão. Pô, mas vai lançar uma nova versão? Mas que porra é essa? Sim, vai lançar uma nova versão. Por isso que o jogo foi removido da Play Store. E é por isso que você não consegue recarregar, no caso, comprar a Auricel. Ah, mas e como é que eu faço pra recarregar? Bem, não dá. O que você pode fazer é deixar um valeu aqui nesse vídeo, né? Pra você apoiar o canal e virar um membro, né? E deixar de ser corno manso. Mas vamos lá, hein, galera. Agora, na parte de migração de conta. O que é migração de conta? Você vai ter todos os seus itens, né, cara? Que você tem atualmente nessa versão da Behavior. Você vai ter na versão da NetEasy, né, cara? Então, fique tranquilo. Você não vai perder nenhum item. Nenhum item. Nenhuma DLC, nem nada. No máximo que você vai perder ali, lembrando, é a DLC de Coisas Estranhas, né? Para o pessoal que possui atualmente, né? Qual DLC que é essa? Que tem o Demogorgon, Steve e a Nance e as suas skins, né? Porra, mas e como é que eu faço? Eu vou perder dinheiro porque eu comprei, né? Essas skins e esses personagens, né, cara? Antes deles saírem do jogo, né? Eu vou perder a minha grana? Não, você vai ser compensado. E vai acontecer isso com todas as coisas que não estiverem no próximo DBD Mobile. Só que eu acredito que vai ter tudo, né? E um pouco mais. Então, você só vai perder mesmo a DLC de Coisas Estranhas, né? Demogorgon, Steve e Nance e as suas skins. Aí você vai ser compensado por ela, né? Quando eu falo compensado, você vai receber a quantia em Auric Cells, né? Que você pagou, beleza? Agora, no restante das coisas, skins e killers, estarão todos presentes na nova versão. Então, fique despreocupado. Você não vai perder nada. E vamos lá, então, hein, pessoal? Aqui, ó. A equipe deles acabaram de colocar aqui, ó. Uma mensagem da equipe móvel. Eu vou ler aqui com o meu inglês. Morphetic, né? Morphetic, cozinho. Não tem o que falar, né? Olha lá. Estamos animados, né, cara? Não, pera. Tínhamos anunciado, né? Para fevereiro, né? A data de lançamento, né? No caso, o update. Só que, no caso, não deu certo. Estamos... Puta merda, que inglês lazarento. Estamos empolgados, né? Para a nova versão. Que está em desenvolvimento. Né? Alguma coisa assim, né? Foda-se. Vocês estão entendendo. Muito obrigado, né? Peço paciência e o suporte. Eu espero que entenda e se prepare. Se foda. Vocês entenderam, né? Essa mensagem aqui é uma bosta. Eu não vou traduzir, não. Estou tentando ler o inglês. Que brabo. Que vocês entenderam, né? Ah, mas eles estão querendo dizer aqui que a data... A antiga data, né? A previsão era para acontecer o lançamento do novo DBD Mobile agora em fevereiro. Porém, não vai dar certo. E a próxima data, agora tem até o dia, será em março. Então, a data oficial de lançamento do próximo DBD Mobile, agora tem até o dia, é no dia 15 de março de 2023. Beleza? Logo, logo deve sair o pré-registro na Play Store. Então, só aguardar. Beleza? Aqui, ó. Temos o prazer, né? De anunciar o Dead by Daylight Mobile. O Paio receberá uma nova versão em 15 de março de 2023. 15 de março de 2023. Que prepare-se para uma nova era do terror. Não sei onde é que é terror esse jogo morfético, né, galera? Vocês entenderam o inglês do Paio, né, pessoal? Vai tomar no seu uso. Aí deixa o like. Vamos lá para a última notícia. Aqui, pessoal. No caso aqui... Essas coisas aqui você nem pode levar muito a sério, né? Porém, eu vou mostrar, né? Estou aqui no grupo do Caio, né? Então, bora lá. Stranger Things, né? Coisas estranhas. Algumas skins inéditas para este capítulo estão nos arquivos do jogo. Aparentemente nos arquivos do DBD Mobile e da NetEase, né, cara? Estão nos arquivos do game. Mas, infelizmente, eles serão lançados, né, cara? Só quando a Behavior renovar o contrato com a Netflix, né, galera? Então... A gente sabe que tem uma possibilidade aí não muito grande, né, cara? Do retorno de coisas estranhas, né? Com o Demogerson, Steve Nance, porém, né? A comunidade fica aí na expectativa, porque teve alguns vazamentos, isso e aquilo, né, cara? Porém, temos que aguardar, né? Se, por acaso, né, essa DLC aí de coisas estranhas retornar no futuro, vamos receber aí essas skins. É a skin da Nance e a skin do Steve, né, cara? Exclusivas, né? No caso, que nunca... Exclusivas, não, inéditas, né? Que nunca chegaram ao Mobile aí em nenhum período, né, cara? Do tempo de vida desse DBD Mobile da Play Store. Valeu, galera! Espero que tenham curtido o vídeo aí. Tamo junto. Deixe um like, se inscreva, compartilhe o vídeo e não se esqueça... e não se esqueça... e não se esqueça... e não se esqueça...